Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que esteja a ver este vídeo. Seja bem vindo às RECEITAS DO PARAÍSO. Hoje trago-lhe uma receita daquelas que é de comer e chorar por mais, bacalhau à moda de Braga. Uma verdadeira delícia. Vamos então ver os ingredientes. 3 postas de bacalhau do lombo já demolhadas, óleo que baste para fritar o bacalhau, pimenta , uma folha de louro, uma colher de chá de pimentão doce ou colorau, uma colher de sopa de vinagre, três dentes de alho, farinha cobaste para passar o bacalhau, duas cebolas pequenas, 50 gramas de pimento vermelho partido às tiras, sal a gosto, salsa e 150 ml de azeite. Já tenho aqui uma frigideira, vou ligar o gás e vou colocar óleo para fritar o bacalhau. Vou colocar aqui a farinha neste recipiente que é maior, para então poder passar o bacalhau. Já está bem passado, agora sacode para sair o excesso. Se o bacalhau estiver muito molhado, seca com um guardanapo. Já está quente, vou colocar o bacalhau e quando estiver douradinho de um lado, viro e deixo também ficar douradinho do outro lado. Já está douradinho deste lado, vou virar. Como o bacalhau é um bocadinho grosso, convém também virá-lo, assim destes lados. Vou desligar. Como vêem, já está frito de ambos os lados. Vou já retirar para um prato de servir. Vou reservar, para dar continuidade à receita. Eu não mencionei nos ingredientes, mas esta receita é acompanhada com batata frita. Claro, se não poder comer batata frita, pode acompanhar com puré, com arroz. Mas a receita original é assim. É o bacalhau com a batata frita. Tenho aqui umas batatas, vou partir às rodelas, mais ou menos com esta espessura e vou colocá-las a fritar. Portanto já tenho aqui a batata toda partida, vou pôr umas pedrinhas de sal e vou fritá-las. Já tenho o óleo quente, vou colocar as batatas. Já virei ao contrário e já estão prontas. Vou retirar. Já tenho aqui a batata frita, vou reservar. Portanto, já tenho o bacalhau frito, já tenho a batata frita, agora vou fazer a cebolada. Vou partir a cebola ao meio e partir às rodelas. Portanto, em vez de ser assim, aos gomos, não é. E vou partir assim. Nem muito grossas, nem muito finas. Mais ou menos assim, com esta espessura. Vou já colocar o azeite a aquecer, enquanto corto a outra cebola e os alhos. Tem que ser uma boa quantidade de azeite. Já está quente, vou colocar a cebola e o alho. A folha do louro. O pimento. Umas pedrinhas de sal, muito poucas, porque o bacalhau já tem sal. É só para a cebolada ficar saborosa. O colorau. Um bocadinho de salsa. A restante fica para decorar. A pimenta. E o vinagre. Agora deixar refogar um pouco. Mais ou menos uns 5 minutos. Para a cebola e o pimento ficarem moles. Já passaram os 5 minutos. Como vêem, a cebola já está assim murcha. Já vou retirar. E vou também retirar a folha de louro. Se não quiser colocar tanto colorau, pois não coloque. Se quiser substituir por um tomate, também pode fazê-lo. Fica ao seu gosto. E agora vou empratar. E aqui está o refogado. O bacalhau. E a batata frita. E agora vou empratar. Vou colocar a batata. A cebolada. O molho. Ai que cheirinho tão bom. E para finalizar. Um toquezinho. De salsa. Olhem só esta aparência. Dá uma fome. Se gostou deixe o seu like. Apoie este nosso projeto. Nós contamos consigo. Subscreva o nosso canal. Clique no sininho, para saber qual é a próxima receita. Saúde, felicidades e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.